Olá, bom dia Roberta, eu sou Baica, sou lá da Paraíba, estou aqui para agradecer o apoio, agradecer esse evento do ENA, que está sendo muito interessante, sou agricultora lá do município de Picuí, na Paraíba, e é uma grande satisfação estar aqui. Quero agradecer também a entidade que me proporcionou chegar até aqui, que foi o Céope Picuí. Para mim é um orgulho de estar aqui.